Hoje é diferente, né? Já é boa tarde. Quero dar boa tarde aqui ao presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao pessoal que assiste pela rádio comunitária, pessoal que assiste pela internet, boa tarde ao pessoal que está aqui no dia de hoje assistindo. Presidente, coloquei aqui umas felicitações para Lúcia Helena, foi a semana passada, a mãe de Raquel e Silvana, né? E a avó de Luiz. A dona Gil, né? A dona Gil Cacheado, esposa de Orlando Cacheado, que é um queijo de manteiga muito gostoso e uma manteiga também. A Sandira Barbosa, lá da loja. A Marco Ramos, meu amigo de infância, estudei com ele, hoje moro em Maceió. A Josi Almeida, Josi de Oliveira, né? Que é secretária lá de Itamar, às vezes quando eu vou lá me recebe tão bem, que também minha vizinha. A Ada Andrade, né? A Cleide Manso, né? Cleide é a esposa de Bel Carreteiro. Essa semana também a Magnaldo, né? Magnaldo Vilela, meu amigo. A Maria do Carmo Manso, conhecida como Carminha, né? Esposa de Marco Manso. E também, né? Coloquei aqui a dona Izoê, né? Colega Cid Clei. E, de vez em quando, estou lá almoçando com vocês, com o Alas e com toda a família. A Gil do Pedrosa, né? Que é conhecido como Bafafá Veículo, né? Quem quiser comprar um carro, vai lá em Bafafá, né? Bafafá. E também a Edivaldo do Leite, na sexta-feira. E aumentar mais um aqui, presidente. No dia de amanhã, meu amigo Lobinho, filho de Toim, lavrado, que mora em São José da Coroa Grande, irmão de Rudinho, está fazendo amanhã, no dia das crianças, né? Lobinho está fazendo, dia de Nossa Senhora. Presidente, também coloquei aqui um voto de aplauso a Aurélio. A Aurélio é Lelo com aição. Lelo está de parabéns por aquela... Aquela placa, não, né? Que ele fez um outdoor, lá na propriedade dele, ali na Baixa. Felipe, seja bem-vindo, né? A capital do ovo. Nós produzimos 8 milhões de ovos todos os dias. E São Bento devia ter um ovo. Até Paula, né? Me cobra tanto, porque São Bento não tem uma entrada bonita. Teve aí, há 20 dias, 25 dias atrás, aí a Corrida da Galinha, né? Que vocês trabalharam muito bem lá. Deram assistência. De 6 da manhã a 3, 4 horas da manhã. Porque 6 horas vocês já estavam lá na cidade até o dia que eu falei. Parabéns de toda a equipe de vocês. A Israel, né? E vocês trabalharam, fizeram uma festa belíssima, né? O povo também foram muito educados. Então, vocês estão de parabéns. E tenha certeza também, hoje eu acompanho vocês. Porque São Bento do Una, às vezes, você... O caro, o arugário e os belos... Tudo que vem de bom para São Bento do Una, eu vou acompanhar. Eu vou te dar um exemplo. O Washington foi vereador aqui em 2009. E o Washington sempre corria atrás. É tanto ele como vereador. Vários colegas aqui dizem que aprenderam. Eu, João, Rinaldo ali, Cid Cleio, João Batista, acho que Cícero, Neide. Não foram vereador junto com aquele cara, o doutor Washington. Mas outros que tem aqui, nove mandato, colega Pachequi, que tem cinco, Bruno tem cinco. Eles dizem a mim todo dia. Só vieram aprender. Colega Pezinho disse a mim o que era um vereador quando o Washington veio para essa câmara de vereador. E ele veio para trabalhar e ensinar os colegas vereador. É tanto que há poucos instantes aqui um vereador falou sobre água. Lá atrás, o Washington lutou na época com o Inocencio Oliveira para trazer pequenas barragens. Quem mora lá no Tamanduá hoje ainda tem barragens. Aqui tem, acho que há quatro anos atrás, 12 micro barragens que ele trouxe através do deputado federal. Porque muita gente aqui, ele sempre foi contra caminhão-pipa. Ele queria que todo, todo, qualquer família que morasse na zona rural, que tivesse sua casa simples, tivesse seu... A saúde era outra. Hoje, para você ver como é, hoje teve aqui suplente de vereador. Eu fiquei com pena do cara. Pena do carreteiro. Aqui com um papelzinho. Paz disse aqui é uma pessoa minha. Está lá no Dom Moura. Eu disse, olha, infelizmente eu não posso lhe ajudar. Porque, eu digo, olha, a governadora está lá. Ela está lá em Recife. Tudo bom tem lá para ela. Tem segurança, cafezinho do melhor, tem tudo bom. Ela sabe o que está acontecendo em Galinhões? Não sabe. Então, eu acho que o deputado daqui da região, que tem que dar assistência a gente. Puxa, meia aqui está de prova vários vereadores. Ninguém tem uma influência lá para poder dar uma ajuda. Não é querer passar na frente de ninguém, não. Mas é dar uma assistência. Às vezes, quando você está no corredor do hospital, só a presença de um político levanta sua autoestima. Lá no Dom Moura, meu filho, é pior do que presídio. Todo mundo trata a gente mal para entrar. Ninguém tem acesso. Desafio um vereador que tem acesso ao Dom Moura. Que governo é esse, presidente? Ô, presidente, eu vou lhe dizer outra. Você sabe disso, a quantidade de ressonância, tomografia que São Beto tinha no governo Paulo Câmara. Vai hoje arrumar uma tomografia, arrumar uma ressonância, presidente? Você sabe disso, a dificuldade que é. E o povo morrendo. O povo morrendo. Olha, o doutor Gil disse a mim, eu nunca vou esquecer isso. Ele disse, padre, o canto não mata. Quem mata o povo de câncer é o SUS. Se você vê a dificuldade que é para você arrumar uma senha para entrar no hospital do câncer, a pessoa querendo se tratar e o SUS matando, aí eu digo direto. Governadora, veja, corra atrás. O povo está morrendo. Você está aí no governo há dez meses. E aqui, dizia aqui o presidente, né, sobre essas águas aí que foram lá. Era para vocês terem me levado, presidente. E o senhor não me convidou. Quem mais bate na compesa sou eu, que ela não presta. Colega Nilton disse há poucos instantes, tem bairro aqui sete meses sem chegar a água. Sete meses. Michel, no voto de pesar aqui que eu estou acompanhando o colega Pezinho, Michel era um coitado. Meu amigo jantava na minha casa, tudo da compesa, ele me dizia. Só para finalizar, ó, Michel dependia de Senharó, Senharó, Belo Jardim, Belo Jardim, Caruaru, Caruaru Recife. Como é que uma compesa dessa anda? Como é que Michel podia fazer nada pela população de São Bento? Morreu trabalhando, dando sangue pela compesa. Meu voto de pesar, fiquei com pena dele. E pedi, presidente, 30 segundos, pedi ao secretário André Valença, que ele fez uma baixa assinada lá no nosso bairro, pedindo uma extensão de rede para de frente da casa dele colocar um poste. Alvo Braga deu o poste, pedi ao André que agilize isso, que ele tinha medo dos estudantes que chegavam, passavam ali à noite e eram roubados. E Michel já estava, fez uma baixa assinada e me entregou. E eu protocolei lá na prefeitura. André, bora resolver isso. Uma boa tarde. E aí E aí